Contra a marcação do primeiro, que é Zé Rafael, trabalhou por dentro do círculo central, Matheus Felipe já dominou, escapou bem da marcação do primeiro, que é Dudu, apontou, mandou o goleço! Gol, Dudu! Gol, Dudu! É do Atlético Paranaense! Matheus Felipe para abrir o placar na Arena na Baixada, e que pintura, um golaço de pura felicidade no Matheus Felipe, ele recebeu na intermediária, a círculo central avançou, uma, duas, três, quatro passadas, um canudo no ângulo esquerdo do Everton, que mergulhou, mas nada pode fazer, Matheus Felipe, 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 Matheus Felipe! De pé direito, o pé que balança a rede, que golaço, que pancada no ângulo do Everton, ganhou no campo de ataque, invadiu a grande área, rolou de lado, vai fazer, faz Dudu! Bateu, pegou na zaga, voltou, Dudu ajeitou, faz escarpar! Gol! É do Palmeiras! Gustavo Scarpa para empatar o jogo na Arena na Baixada! Pedro Henrique foi sair jogando depois de uma cobrança de tiro de meta, entre que deu duro, ganhou, invadiu a grande área, rolou de lado, Dudu bateu, ela pegou na zaga, e em cima da linha, voltou para o próprio Dudu, e ele rolou para o Scarpa, que chegava de frente, bater no cantinho esquerdo do Anderson, sem chance de defesa, Gustavo Scarpa, 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 Gustavo Scarpa! A intermediária, ele aponta para debater, preferiu a abertura lá do esquerdo, buscou por ali outra vez Rony, Rony dominando, pé direito, levantou lá dentro, o desvio do Henrique! Gol! Gol! É do Palmeiras! Henrique para virar o jogo na Arena na Baixada! Agora foi dele, agora sim pode acreditar para o menino, não tem dúvida, jogada para o lado esquerdo, Rony apontou, levantou na grande área, pegou todo mundo de surpresa, muita gente nem acompanhou, Henrique sim se movimentou, entrou, foi de encontro, a bola tocou e cabeça testou, inapelável no canto direito do goleirão Anderson, mas estou sentindo que vem mais do Verdão, hein? Toma distância para a movimentação, essa bola parada é perigosíssima, capricha Scarpa, pé canhoto, levantou na boca do gol, Gustavo Gomes de cabeça, gol! É do Palmeiras! Gustavo Gomes para ampliar o placar em Curitiba, na cobrança de Gustavo Scarpa, ele é mortal, ele faz gol de tudo quanto é jeito, e agora ele fez de cabeça girando, dando um 360 de costas para o gol, cabeceou o goleiro Anderson, deu um tapa nela, não conseguiu, tiraram o gol, Gustavo Gomes, 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 Gooooooooooooooostavo Gomes! Passar de cabeça!